Olá, Lu. Oi, amiga. Tudo bom? Tudo. E você? Estou bem. Estou esperando a Júlia entrar, outras pessoas entrarem. No final, eu consegui me entender aqui. Eu sempre esqueço onde é que eu tenho que achar isso. Deixa eu ver se eu acho a Júlia. Eu estava procurando como também é a mesma coisa, porque há dias que eu não entro, que eu não faço live, né? Então, eu estava procurando aqui, gente, como faz? Sim, eu sempre esqueço também, porque eu não estou acostumada a fazer, né? Bom, eu fiz um convite. Júlia! Olá, querida! Que bom você estar aqui. Você conhece a Luzimar, minha parceira do podcast? Não, tudo bom, Simar? Prazer. Eu estava esperando entrar ali nas bolinhas. Ah, não entrou, não? Não. Ai, que coisa. Não entrou, não. E aí, eu esqueço como é que se faz também. Eu sempre esqueço como é que se faz. Eu sou meio retardada com essas tecnologias, né? Mas, enfim... Não, tá tranquila. Júlia, obrigada por você participar do meu sarau. Bastante. Muito bem. Tá ótimo. Tá ótimo. Também te vejo. A Luzimar tem umas questões. Tranquil. Obrigada por você participar do nosso sarau da Casa Azul Podcast. A gente está dando início a uma temporada de lives, que a gente só trabalha mais com podcast, né? Mas acho que a live também é uma forma interessante de entrar em contato com a pessoa e também com o público, né? Com certeza. Estou muito feliz. Estou vendo que as pessoas estão entrando. E depois fica salva. As pessoas podem acessar, né? Isso. O João está mandando um beijo. Falou que nós somos um bucho de três mulheres maravilhosas. A Marília entrou. A Linda. A Ana. Tem uma galera entrando. Fico muito feliz pela participação de todas. Para quem não sabe, a Júlia é terapeuta. Mas eu descobri que a Júlia é terapeuta na pandemia. É. Você fazendo seus jazes. Você era cantora. Então, ela é só cantora, né? Não, é assim, né? Porque também está o universo complicado nessa pandemia, né? Você trabalhar com arte. Exatamente. Está difícil. A arte, educação de uma forma geral. Enfim, mas a gente pode começar. Gente, vocês que estão aí entrando, estão assistindo, também podem fazer perguntas aí para a gente, para a Júlia. Eu sou a Luciene Carris. Estou com a Luzimar Soares. Soares recebendo a Júlia Mariano. Acho que é a nossa terceira live, se não me engano. Né? Acho que sim. Sim. E muito obrigada por você participar. E vou deixar a Luzimar falar um pouco, porque eu falo demais. Eu tenho essa habilidade de falar muito. Não deixo ninguém falar. Então, vamos ter que nos segurar. Somos três que falamos demais. Então, vamos lá. Uma controla a outra aí, ó. Bom, muito prazer, Júlia. Diga, querida. Muito obrigada por vir. Eu queria já começar, assim, meio que começando mesmo, né? Uma das coisas que tem me chamado bastante atenção são as reportagens que tratam sobre o aumento no consumo de bebidas alcoólicas no período de confinamento. Já lá em abril de 2020, a gente começou a ter nos meios de comunicação relatos desse aumento de consumo de bebidas alcoólicas. Agora, em 2021, a OMS escolheu o mês de janeiro e tratou o mês de janeiro como janeiro branco para ser tratado o mês de cuidados com relação a esse consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E, de acordo com alguns especialistas, esse consumo exagerado pode desencadear algumas outras consequências, como, por exemplo, o aumento da violência doméstica e, por conseguinte, o aumento no número de feminicídios. Você pode falar para a gente sobre essas duas questões, quer dizer, na verdade, essas três questões, né? O consumo de álcool, a violência doméstica e o feminicídio. Sim. Bom, não só o consumo de álcool aumentou, tá? O de álcool é um consumo reconhecido por todos nós, porque como é uma droga lícita, né? A gente brinca, posta, se confunde com comemoração, com uma brincadeira. Então, é mais permitido que se fale e que até se romantize o consumo de álcool. Mas não foi só o consumo de álcool. Aumentou consideravelmente o consumo de substâncias de ansiolíticos, que o Brasil já é recordista. O Brasil já é um recordista do consumo de medicamentos, que é que é muito fácil da gente adquirir. E, assim como aumentou o consumo de comida, para quem pode, né? Para quem tem possibilidade de aumentar o consumo de comida, gerou uma série, desencadeou uma série de compulsões. E desencadeou uma série de tentativas de anestesiamento, né? Nesse momento. Porque quando aumenta o consumo do álcool, a gente está tentando se anestesiar do que está acontecendo. No começo, como eu falei, foi, assim, considerado tranquilo, porque era quase que romantizado. E depois a coisa perdeu, foi ficando fora de controle, até porque a pandemia tem se estendido muito mais do que a gente imaginava. Eu me lembro que na primeira semana todos paramos, porque pararíamos por 15 dias. Eu não sei se vocês lembram disso. Pararíamos por 15 dias. Isso em março de 2020. Enfim. E aí, com o aumento do consumo de álcool e com o aumento do convívio, sem dúvida que aumentou também, consideravelmente, a violência, não só contra as mulheres, mas contra as crianças. Os abusadores, os violentos, as pessoas já problemáticas, que já tinham práticas violentas, tinham um tempo em que permaneciam fora de casa e tinham suas válvulas descadas. À medida que estão, tiveram que ficar mais tempo em casa, ou que seus pares e seus filhos tiveram que permanecer em casa, o aumento desse contato aumentou consideravelmente a violência contra a mulher. E também, eu quero ressaltar, a violência contra a criança. Infelizmente, porque as vítimas ficaram, por muito mais tempo, presas aos seus abusadores, né? De uma forma em que não tinha muito o que fazer. Então, assim, houve muito pedido de ajuda, mas ainda hoje, nesse momento, infelizmente, uma mulher ou uma criança estão sendo agredidas. Eu ouvi falar também, ontem, falando com uma amiga advogada, que o índice de separações, divórcios, pedidos de divórcios, a cada semana, o escritório dela está tendo um aumento considerável também de pedidos de divórcio nos últimos meses. Mas, também, aumentou o número de pessoas que resolveram oficializar o relacionamento. Tudo, tudo, é, tudo foi potencializado. Porque, diga, eu acho que você quer fazer alguma pergunta. É, na verdade, era justamente por esse caminho que eu queria falar, que eu queria te perguntar. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de reclusão, ele potencializou o afloramento dos extremos, né? Então, as paixões, elas foram elevadas ao máximo da sua potencialidade. Da mesma maneira, as raivas e os sentimentos ruins também. Então, as pessoas que estavam juntas, que tinham algumas busgas, essas busgas aumentaram. E aquelas que estavam longe, que tinham paixões, que não conseguiam se ver por conta da pandemia, resolveram ir morar junto. Isso é uma verdade? Também, porque até pessoas que já moravam juntas, mas que tinham dúvida contra a permanência, sentiram que se dão muito bem e resolveram oficializar. Claro que, assim, o número de separações que eu, assim, no meu campo de atuação, foram maiores do que as uniões, tá? Mas, curiosamente, a gente percebe também um aumento. Porque o que acontece, o que potencializa? Potencializa porque diminui as distrações do dia de dia. Todos nós, enquanto podíamos sair à vontade de ir e vir, a gente pegava todos aqueles probleminhas, aquilo que não estava bom, e a gente colocava ali embaixo do tapete, né? A gente saía, tomava um chopinho, a gente ia para o samba, ia ao cinema, encontrava com as pessoas, diluía, e aí voltava para casa. E aí dava para levar mais um dia adiante. Então, vamos lá. E a gente ia amortizando essas coisas que não são, que não estavam tão bem. No momento em que a gente teve que realmente ficar totalmente confinado, né? A maioria de nós, nem todos, mas a gente teve que conviver com a pessoa mais difícil de conviver, que somos nós mesmos, né? A gente teve que conviver com os nossos desejos realizados ou não realizados, com as nossas frustrações, com as nossas dificuldades de temperamento, com a nossa dificuldade de convivência, com a gente mesmo, e isso se reflete, eu acho que está congelando aí, isso se reflete muito também no comportamento violento, as pessoas que não conseguiam, que não conseguem, que têm problemas, né? Que não são resolvidos, e que saíam e diluíam, e à medida que estão ali convivendo com o temperamento difícil, acaba descontando no outro, né? Quem já não tem ali a sua válvula de escada. Isso é um processo que todos nós ficamos submetidos. Todos nós, de alguma forma. A pandemia é a mesma para todo mundo? Não. Todos nós passamos, vivemos a mesma pandemia? Não. Quando nós vamos contar essa história lá na frente, cada um vai contar uma história. Cada um vai falar de uma pandemia. Cada um vai ter um registro do que aconteceu. Mas o fato é que nós ficamos submetidos de uma situação que nós, brasileiros, especificamente, nunca tínhamos vivido, né? Nós nunca tivemos que nos recolher porque tem uma ameaça de bomba. Nós nunca tivemos que nos recolher porque o vulcão vai explodir. Nós nunca tivemos que nos recolher porque o terremoto vai ter um terremoto, porque aconteceu um terremoto. Nós nunca tivemos que nos recolher porque estamos em guerra, vamos ser bombardeados. Nós nunca tivemos que nos recolher por nenhum motivo. O nosso movimento é de expansão. É ir para a rua, é para o carnaval, é para ir para o samba, é para o protesto, é para a confraternização da Copa. O nosso movimento sempre foi de expansão. Pela primeira vez a gente teve que viver uma coisa inédita, que é a mundial e que também cada país vai contar a sua história, né? A nossa. Com agravantes aí de dificuldades, mas também com essa particularidade. Nós não sabemos nos recolher. Nós não temos essa experiência. Então, para a gente está sendo bastante complicada. Eu queria ler aqui as mensagens. Não queria ler as mensagens de algumas pessoas que estão mandando aqui. Alguém falou que a única coisa que não aumentou foi o salário, né? É verdade. Salários, recursos. E a Vanessa falou da questão do vivotrio, mas antes da pandemia, o povo brasileiro já era considerado um povo ansioso, né? Recordista. Não, recordista. O Brasil sempre foi. O Brasil há anos, pelo menos uns 5 anos, não tem registro. Temos, né? O registro pela Organização Mundial de Saúde é um país que mais consome, é ansolítico. Não é só o vivotrio. Outro é o mais fácil, porque ele é mais barato. Essa é a questão do vivotrio, né? Inclusive, aí é uma discussão enorme porque outras substâncias não conseguem ser legalizadas porque tem toda uma questão aí com essa facilidade do vivotrio. Então, somos, sim, em países de ansiosos. Só que, assim, a ansiedade, e eu trabalho, é uma parte do meu trabalho é voltada para o trabalho com ansiedade. A ansiedade, a princípio, é uma emoção natural. Todos nós temos ansiedade. A questão é quando se torna uma coisa patológica, quando nos impede de ter uma vida saudável. Os transtornos de ansiedade é porque tem esse mito, né? Nós não podemos... Ai, como é que eu faço? A gente chega para mim e fala eu vim te procurar porque eu não quero mais ter ansiedade. Eu falo, olha, enquanto você estiver viva e produtiva, você vai ter. Porque a ansiedade faz parte. Você vai conhecer uma pessoa, vai encontrar até o primeiro encontro. Se você não tiver ansiedade, tem alguma coisa errada. Você não está muito disposta aos encontros. Você planeja a viagem da sua vida. Se na noite anterior você não estiver ansiosa, mas eu acho que essa viagem não é tão importante para você. Ela é uma emoção que ela demonstra a importância das coisas para a gente. Agora, quando a gente perde o controle, quando elas se transformam em um transtorno, quando a gente passa a viver em função desse futuro e a gente abre mão da qualidade do presente, aí sim é um transtorno. E isso é uma outra coisa que ficou naturalizada aqui, né? A gente não pode sentir tristeza. Tem que tomar as depressivas. A gente não pode sentir ansiedade. A gente tem que se anestesiar. E como é que tem sido... Desculpa. Como é que tem sido... Você trabalha online? Você atende online? Atende presencial? E tem tido procura? Tem aumentado a procura por terapia? Terapias? Olha, olha que curioso. Quando eu já atendia online, porque eu tive uma rapidíssima passagem, não vou falar com nenhum glamour disso, mas em 2018, eu fiquei um tempinho nos Estados Unidos, porque parece que eu me amorei fora, achei que pra caramba, não é isso não. Como eu fiquei um tempinho lá nos Estados Unidos, eu tinha pacientes que eu não podia deixar de atender aqui. E aí eu atendia pelo WhatsApp. Então, pra mim, já era uma coisa natural. Eu não tinha nenhum problema com isso, como eu vi muita gente tendo muita questão com isso. Muita dificuldade. Mas, enfim. Quando entramos naqueles primeiros 15 dias, que seriam só 15 dias, conversando com todos os pacientes, eu dei a opção, só que era uma novidade para a maioria deles, com exceção daqueles que já tinham sido atendidos por mim naquela outra ocasião. A maioria, eu digo assim, 80% da minha clínica falou assim, não, Júlia, vamos esperar. Quando voltar, a gente retorna. Aí o outro, não, eu estava querendo o mês, tirar umas férias e tal. Tá bom. Fiquei com pouquíssimos atendimentos. Só que, assim, eu já entendi que não seriam 15 dias e aproveitei aquele momento, particularmente, para meter a cara, assim, estudar situações de confinamento. Conversar com pessoas de outros países que já tinham, que já estavam vivendo há um tempo a pandemia. Falei, vamos lá, a vida que segue. E fiquei focada nessa questão. Eu falei, bom, uma hora, as pessoas vão voltar por um motivo ou por outro, né? Porque as questões vão parar. As questões podem ficar em suspensos por 15 dias. E aí, teve aquele movimento de todo mundo fazer bolo no começo, botar planta dentro de casa, né? Teve aquele movimento todo. Eu, inclusive, fiz bolo pra caramba na época. Aquele movimento de pegar o solzinho na janela. Aí, daqui a pouco, já foi ficando esquisito. Uns 15 dias que já se estende. Aí, daqui a pouco, a gente começa a brincar nas redes sociais e postar foto do confinamento. E aí, daqui a pouco, enfim, a coisa foi se transformando. E aí, a gente estava em março. Então, ali abriu. Aí, maio, as pessoas já começaram a voltar a me procurar. junho e julho, eu tive uma procura imensa de pessoas que não eram meus pacientes e que nós, psicólogos, começamos a fazer um movimento de atendimentos, inclusive gratuitos, porque a coisa foi ficando muito séria. E aí, foi a fase que eu comecei a atender outras pessoas que não faziam parte do consultório de uma forma quase que emergencial. Porque aí foi quando começaram a aparecer as questões. Eu atendi muitas mulheres de baixa renda mesmo, pessoas que estavam vivendo em situações com muita dificuldade em todos os sentidos, inclusive porque não estavam tendo os seus trabalhos. E muitas mulheres, muitas, muitas, muitas mulheres vieram para atendimento, fizemos um tempo de atendimento e aí foram voltando os meus pacientes e as pessoas indicadas por quem eu atendia. mas foi interessante porque num primeiro momento foi o esvaziamento total da clínica. E aí depois veio o movimento de ligação, foi a transferência dos sintomas ali. Vou administrar a planta, que é, aí a gente entra na questão da saúde mental. Maravilha, maravilha você trabalhar a terra, trabalhar a planta, fazer bolo, bordado, teve gente, teve um movimento de pessoas voltando a bordar, aquelas coisas de foco. tudo isso é maravilhoso. Inclusive, eu, as pessoas que eu atendo e que começaram a desenvolver essas habilidades, eu digo, não abandone, continua, porque isso para o controle da ansiedade também vai ser muito favorável você ter esse trabalho. Só que, assim, os sintomas que são de demanda mesmo, de terapia, as uniões, os questionamentos, muita gente ficou confinada não com companheiros, mas com familiares com os quais havia muita dificuldade de convivência. Só que, antes, saía para trabalhar, saía para tomar chovê e voltava com aquele familiar chato lá. E aí, teve esse histórico também, da convivência com os familiares. As aulas online para as mães e para os pais, que, nossa senhora, isso é uma questão para os pais e para as mães. Aulas online, que é um capítulo à parte, na família. Diga. Se eu senti uma pergunta até no ar. Na verdade, você começou a falar aí e eu comecei a pensar numa questão que, para mim, é muito importante porque eu vejo que as pessoas, elas não se permitem mais ficar triste, não há mais. Há uma obrigatoriedade de você estar sempre feliz, de você estar sempre há uma obrigatoriedade de você ser a super mãe, de você ser o super pai, de você ser a super amiga. De ser extrovertido, tá? Tem que ser extrovertido também, não pode ter um temperamento extrovertido, não. Você tem que ser uma pessoa positiva sempre, às vezes você está com uma puta dor de cabeça e você tem que ser alegre. não, cara, eu estou para baixo hoje, eu quero chorar, eu não estou afim. Esses dias, aí é uma questão minha, pessoal, eu estava muito mal, estava chateada para caramba e aí eu falei, não estou legal, hoje eu estou afim de beber um porre. Aí uma amiga falou assim para mim, sério mesmo? Eu falei, sério, ela, o que você vai fazer? Eu falei, vou beber um porre aqui na minha casa porque eu quero beber um porre hoje porque eu não estou bem, amanhã vai ser outro dia, mas hoje eu preciso extravasar comigo. Aí eu falei, tá, eu bebi meu porre e no dia seguinte ela, como é que você está? Eu, de ressaca. Claro, eu bebi o porre e hoje eu estou de ressaca. São as etapas e eu acho que essas etapas da vida, de você chorar, elas são necessárias, a gente precisa parar de romantizar a nossa dor. Totalmente. Parar de condenar a nossa dor, a dor é estruturante de quem a gente é. Eu não vou, olha, eu vou dar um exemplo que a gente já vive, não é em função da pandemia não, é uma característica que nós já temos como sociedade, pelo menos o brasileiro, há um bom tempo. Nós temos muita dificuldade de aceitar o luto das pessoas. O luto da pandemia é outro que depois eu até falo sobre isso, que eu acho que a gente só vai ter o reflexo da pandemia lá na frente. Porque nós não estamos podendo enterrar os nossos mortos, a coisa ainda está meio no ar, ainda não está muito real, mesmo para quem perdeu o seu ente querido, porque não se pode ver os cortes, é uma outra coisa, tá? Depois até posso falar sobre isso. Mas assim, nós já somos, como sociedade, nós já temos o hábito de não aceitar, não respeitar o luto. você perdeu, acabou de perder sua mãe, seu pai, seja quem for, namorado, melhor amigo, qualquer pessoa, teve uma perda. Você tem que viver esse luto, só que as pessoas ao redor, tentando ajudar, entram em angústia com a sua dor e começam a falar, não, olha, não, não fica assim não, ah não, vamos sair, levanta, não, vamos embora. E o luto, ele é fundamental, você tem que, você perdeu o seu cachorro, você perdeu o seu gato, perdeu a sua tia, perdeu o seu amigo que gostava, porteiro do prédio, todo dia você conversar, você tem que chorar, tem que viver ou não chorar, porque também isso é uma outra obrigação que as pessoas colocam, que para expressar a dor tem que estar chorando. Muita gente não expressa a sua dor chorando, mas tem que respeitar, tem que ter um tempo, claro que esse tempo não pode se estender demais, que aí sim, corre o risco, né, desse luto se transformar uma melancolia, numa depressão. Mas há um tempo, há um tempo para as pessoas chorarem as suas perdas, a perda de um emprego, a perda de um trabalho, só que nós, assim, né, nosso jeito latino e não, vamos lá, não, não vai ficar assim não, vamos embora, terminou o namoro, às vezes você fala, nossa, mas ainda bem que terminou, né, aquele cara é idiota, mas para aquela pessoa, naquele momento, aquela perda é terrível, deixa um gizinho, deixa os dias, fica ali, quer dar uma força, fica ali, olha, qualquer coisa, estou aqui, sabá, ouve aquela história mil vezes, o que que custa, um, dois dias, três dias, uma semana que seja, então assim, isso é uma dificuldade que nós já temos enquanto sociedade, nós somos muito latinos, muito, né, muito passionais, e tudo tem, e temos o mito, vira e mexe, o Brasil configurável nas pesquisas de povo mais alegre, carioca mais alegre, e então a gente fica levando esse rótulo e tendo que manter, né, tendo que cumprir essa obrigação de ser feliz, eu falei inclusive do extrovertido, porque a gente tem muitas dificuldades com personalidades introvertidas, e é apenas um tipo diferente, tem os introvertidos e tem os extrovertidos, tem os que vão falar lá na frente, na hora de fazer o trabalho, nas escolas, e tem o que vai sofrer horrores, e que não vai querer falar que prefere escrever, e todas essas pessoas são importantes ao seu modo, inclusive os introvertidos aí produzem horrores, né, estamos aqui graças ao introvertidos, graças ao Bill Gates, né, graças às personalidades muito introvertidas, então a gente tem essa coisa, essa dificuldade de lidar, a gente fica muito aflito de lidar com a dor do outro, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa dor, aí vem a importância do autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece e viva a terapia, né, aí eu vou levantar minha bandeira do viva a terapia, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entra em terapia, mais a gente vai aprendendo a lidar com a dor, não nos tornamos perfeitos, mas a vida vai ficando um pouco mais possível, porque é complexo, né, verdade seja dita, é muito complexo, e a gente, aprendendo a lidar com a nossa dor, a gente começa a ter mais condições de lidar com a dor do outro, a suportar melhor também a dor do outro. Então, realmente assim, a gente já tem essa dificuldade anterior, né, na pandemia, o curioso, o sintoma que eu vejo agora com relação a isso, de não poder ficar triste, é que as pessoas estão, algumas pessoas saindo e aglomerando, porque sair, tudo bem, né, já chegamos a um ponto que você dá uma caminhada, né, quando os lugares estavam abertos, você encontrar com o distanciamento social a essa altura, né, quem nunca? A questão é que aí já vem um discurso sobre os aglomeradores e sem máscara, de estou fazendo isso por uma questão de saúde mental, não, meu bem, não é uma questão de saúde mental, você está fazendo isso porque você está em negação da realidade, você está querendo fingir que não há uma pandemia, porque você dá uma caminhada, você de alguma forma se encontrar com alguém de um distanciamento social, você pode dizer que você parte de um processo, isso sim, né, a questão de saúde mental, eu vou na casa dos meus pais, que eu já não fiz um tempo, porque no começo a gente ficou muito confinado, os parentes nem se viam, e isso você pode alegar, agora, justificar, aglomeração, eu não uso de máscara, em nome da saúde mental, aí tem o equipe, aí a gente tem problema de nomenclatura, vamos mudar isso para, na verdade, eu estou em negação, e eu quero acreditar que eu sou um super imune, e que isso não está acontecendo, aí é uma outra questão. É engraçado se falar disso, porque tem de festas clandestinas acontecendo nesse momento, além de não uso das máscaras, mas aglomerações de festas, né, que estão sendo negociais, até o swing que rolou, eu compartilhei hoje, que eu achei muito inacreditável, fazendo o swing na praia, eu achei absurdo, numa pandemia de dia, enfim, e foi denúncia, é engraçado, mas é um absurdo, é, a gente é aqui para não explorar essa altura, e as festas rolando clandestinamente por aí, toda hora sendo denunciadas, e o brasileiro, é isso, aí tem esse rótulo que você colocou, ao mesmo tempo que é um povo considerado alegre, é ao mesmo tempo um povo ansioso, como é isso? Como é que você interpreta isso? A gente vende essa imagem de povo alegre, mas é o povo que mais consome ansiolítico do mundo, como assim, né? Não era para não consumir, você que é tão alegre assim? Pois é, mas assim, é uma alegria que ela tem que ser imperativa, ela tem que ser obrigatória, você tem que estar alegre, porque inclusive você tem que postar, você não pode, só sair e se divertir, você tem que expor, você tem que provar que você é alegre, você tem que fazer mil postagens, você tem que ficar sustentando, vira um valor, pessoal. Então assim, que na verdade, nós somos um país festeiro, é diferente de ser um país realmente alegre, nós somos festeiros, festeiros, nós temos hábitos de festas, mas alegria, não tem como medir, você não tem como medir a alegria das pessoas pelo que você vê. A gente pega, inclusive, a maioria dos casos de feminicídios divulgados, esses que chegam na imprensa, vocês podem acompanhar, que no meio da notícia, do meio para o fim, eles falam, inclusive, o casal exibia nas redes sociais grande felicidade, aí você vê a foto daquele casal na praia, abraçando, dia dos namorados, eu te amo, você é minha vida, porque assim, se a gente for analisar o que a gente vê aparentemente, a gente vai ver alegria, assim, quantitativamente pelo que eu observo, nossa, só alegria, mas isso não é real, a gente não tem como medir essa alegria pela aparência, como é que você vai determinar? Somos um povo festeiro, sim, festeiro, sim, isso a gente pode afirmar, nós adoramos uma festa, tudo vira uma festa, até protestas, vira uma festa aqui, e isso é uma característica, agora, alegria, existe um tipo de depressão que é muito comum, depressão mesmo, que é a depressão funcional, é aquele amigo que você sai, que você tomou um chope, conversou tranquilamente com você, está tudo bem, para você, teve uma conversa normal, e aí, tempos depois, você fica sabendo que a pessoa entrou em crise, né, às vezes tem um final trágico, e você fala, poxa, mas eu estava outro dia, porque a quantidade de pessoas que vivem em uma depressão funcional, porque a gente tem um quadro deprimido, aquele que está esticado na cama, que é aquela depressão mais profunda, isso é um nível de depressão, mas existem outros níveis, existem as depressões, que a pessoa leva uma vida aparentemente normal, e aí você não vê, a tristeza, ela não é, ela só é visível quando ela chega nesse grau máximo, aí, quando a pessoa está prostrada, está chorando, mas às vezes aqui, eu estou dando um sorriso, e posso estar péssima por dentro, e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, então fica esse, porque assim, não sou contra o uso de remédios, tá, não sou, eu acho que tem casos que a medicação ajuda muito, muito, agora, a medicação sozinha, isso cientificamente já está provado, sozinha a medicação, ela não resolve, né, porque ela trata o sintoma, ela trata não, às vezes trata, e às vezes remedia um sintoma, às vezes ela nem trata, ela só remedia um sintoma, só anestesia um sintoma, o que vai mudar mesmo, é você entrar em contato com a causa, é você trabalhar a causa, e aí vivam as terapias, eu até falo as terapias, porque tem milhões de linhas, milhões de formas, né, tem outros coadjuvantes, tem outras coisas que vão ajudar, a socialização, os amigos, isso é fundamental, ter amigos, ter pessoas com quem você possa conversar, para as pessoas que têm fé em alguma coisa, aí a sua fé, a sua religião, mas nunca, pelo amor de Deus, a história de que tem a falta de Deus, isso corta meu coraçãozinho, fica cheio de buraquinhos o coração da terapeuta quando eu ouvi isso, que é a falta de Deus, pelo amor de Deus, né, então assim, mas, quem tem a sua fé, beleza, vai lá, ajuda, isso ajuda, enfim, tem milhões de coisas que ajudam, agora, o processo de se conhecer, de entrar em contato com a causa, da sua dor, é a única coisa que pode realmente te levar a superar essa dor, ou conviver com ela de uma forma mais saudável, mas, a gente prefere anestesiar, né, vamos lá, vamos lá tomar solístico, porque eu não quero pensar sobre isso, vamos lá, mais um dia dormir, nossa, tô aqui com bem-estarzinho, tá bacana, vamos lá. Fala, Lula, tá com o cara que você fala, como que eu te deixo com o cara que pergunta? É, já leu os sinais, né, incorporar, isso é ótimo, mas eu estava falando justamente disso, porque em tempos de pandemia, mesmo antes da pandemia, né, porque geralmente o tratamento psicoterapêutico não é associado aos planos de saúde, quando é, tem um limite, né, de sessões e tal, você até induziu, apontou, como é que uma pessoa que não tem condições financeiras pode procurar um tratamento com alguém e por que que a depressão é considerada um tabu ainda na nossa sociedade, né, uma depressão tão grave que até os aumentos de suicídio agora na pandemia também tem aumentado, né, assuradoramente. Então, assim, primeira pergunta, quem não tem condições financeiras, como é que pode buscar atendimento, tá? Toda e qualquer faculdade de psicologia, toda e qualquer faculdade de psicologia, obrigatoriamente, tem um, cada uma vai ter uma sigla aí, né, mas eu, no meu caso, foi SPA, Serviço de Psicologia Aplicável. Alguma coisa nesse sentido, toda, toda e qualquer. Ninguém se forma em psicologia sem passar pelo estágio, pelos atendimentos. Os lugares que têm pós-graduação em psicologia, todos oferecem comprensa simbólico, valores simbólicos, dois reais, no máximo dez, são coisas, assim, bem possíveis, né, às vezes um real, essa pessoa não pode nada, enfim, negocia, mas qualquer faculdade que tenha formação, que tenha pós-graduação, vai oferecer. Núcleos também de psicanálise, estudos de psicanálise, todo mundo tem que estagiar antes de ser considerado psicanalista, ou psicólogo, ou psicoterapeuta, né, que são coisas diferentes, mas todos são passíveis aí de atender a outras pessoas. Então, esses serviços são praticamente gratuitos. Os serviços, eu adoraria poder dizer o que eu dizia há um tempo atrás, que é todos os CAPs, todos os centros de assistência psicossociais da prefeitura, dispõem desse serviço gratuito. Infelizmente, eu não vou poder dizer isso nesse momento, porque o nosso último prefeito, né, nosso prefeito Crivella, ele fez o favor de acabar com vários serviços de atendimento, que aos poucos eu entendo que devem retomar, porque foi o único que considerou que não eram essenciais. aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Felipe Penel, o, esqueci, aquele que tem na, os centros municipais, os centros municipais que já atendem, você pode pedir encaminhamento, tem, né, as faculdades de psicologia, o Penel, o YouTube, ali do lado do Penel, também tem serviços de atendimento, todas as formações oferecem, esses são preços simbólicos ou gratuitos, os gratuitos são oferecidos pelo governo, os outros são simbólicos, tem algum pagamento que tem a ver com a dinâmica da própria terapia, pelo menos um real, alguma coisa assim. Os planos de saúde, eles oferecem até 12 sessões por ano, em geral, até onde eu acompanhei, porque eu não atento para o plano e você pode pedir a prorrogação, só que tem uma coisa que é o ato médico, você não pode simplesmente marcar um psicólogo, algum médico do plano tem que solicitar um atendimento psicológico para você, nós precisamos que um médico indique um atendimento psicológico e aí isso pode ser renovado, eu vejo as pessoas renovando, então tem os planos de saúde e tem psicólogos que cobram todos os valores e grande parte das pessoas negocia também, tem os que são que determinam meu valor é X, eu só atendo por X, mas assim, grande parte também conversa aí de acordo com a realidade. então assim, se procurar, se quiser realmente falar, eu quero um atendimento, em algum lugar você vai encontrar de uma forma que você possa pagar. Agora, o preconceito, olha, eu atendo ainda pessoas que fazem escondido da família, pessoas que fazem escondido da família, pessoas que fazem escondido dos cônjuges, homens e mulheres, já tive caso, não nesse momento, já tive caso de um homem que também fez escondido da mulher, por quê? Ah, que eu pensei em fazer terapia, por quê? Ficou maluca? Tá louca? Sim. Ficou maluca? Então assim, 2021, 2021, tá? Pode, se quiser lá tomar seu remedinho, todo mundo vai fazer vista grossa e tá tudo bem, mas se falar que vai entrar em atendimento, aí a coisa muda de figura. A minha primeira formação foi psicopedagogia, que eu fui de um projeto piloto aqui no Rio, porque a psicopedagogia ela é, hoje em dia, aqui no Rio, e a maior parte do tempo sempre foi uma pós-graduação. Eu fiz parte de um projeto piloto, que foi a única turma de formação que teve aqui no Rio, em 98. Então a minha primeira formação foi psicopedagogia. Comecei atendendo crianças com problemas de aprendizagem, e foi uma grande parte da minha vida atendendo crianças. E era muito interessante, que às vezes a criança vinha para o atendimento, dificuldade de aprendizagem, que a gente identificava que na verdade não era uma dificuldade de aprendizagem, era uma dificuldade emocional. E, às vezes, curiosamente, quando a criança melhorava, o que os pais faziam? Tirava do atendimento. Tirava do atendimento. Por quê? Porque quando uma pessoa no núcleo se modifica, ela muda toda a estrutura do núcleo familiar, e aí acaba mexendo em coisas que nem sempre a família está preparada. A gente chama, o paciente que vai à terapia, a gente chama de paciente identificado. É aquele que todo mundo fala assim, ah, esse tem problema. Se ele começa a deixar de ter problema, ser o problema, aparece que a questão não é só ele, né? Sim. E aí, algumas pessoas fazem que retiram a criança. E, no caso do adulto, algumas pessoas até inconscientemente se incomodam que o outro vá buscar ajuda, porque aí vai deixar de ser o maluco olhando a história, vai deixar de ser o problemático. E aí, o outro vai ter que olhar para si mesmo, vai ter que admitir, hum, é verdade. O problema não está só nela, não. Ou não está só nele. Sim. É interessante. O ser humano é muito interessante. Eu adoro. Eu vou ler aqui algumas mensagens. A Camila Vilhena disse que sempre foi problemática. A Camila Vilhena disse que sempre foi problemática. E a Vanessa disse que se mostrar vulnerável virou um pecado capital. Exatamente. Você é? Concorda? Concordo. Concordo. Nós, mulheres, então, não vou aqui excluir os homens e suas questões psicológicas, não. Inclusive, eu atendo bastante homens. Hoje em dia, minha clínica, ela é bem equacionada entre homens e mulheres. Mas, nós, mulheres, nós temos que ser... Olha, o termo guerreira, hoje em dia, me dá arrepio quando alguém me chama de guerreira. Eu sei que é um elogio. Eu sei que é um elogio. E recebo, claro. Porque eu não vou ficar cada vez que alguém falar guerreiro. Não, eu não sou guerreira. Não. Beleza. Mas eu vou tentando conversar com as pessoas pra gente rever porque essa coisa da guerreira, né? Olha que bonito. Guerreira, né? Vai lá, cuida do filho, trabalha fora. Aí, tem que fazer não sei o que lá no cabelo e na maquiagem e a unha e tem que estar sarada também, tá? E tem que estar feliz também. E tem que... Caramba! Quem é essa mulher? Quem é que dá conta de tudo isso? Quem é que tá? Ah, e também tem que estar ali inteira e pronta pra ajudar os outros o tempo todo, tá? E também não pode levar em consideração que tem uma semana de período pré-menstrual, uma semana menstrual e uma semana de período pós-menstrual. Nos restando apenas uma semana em que a gente não precisa pensar em menstruação. São três aí que os hormônios sobem e descem. Então, assim, também não pode oscilar no humor, não. Não pode ficar também mal-humorada, não. Tem que estar bem, tem que estar disponível. Essa questão da TPM é muito séria pra nós mulheres, né? Que é sempre assim, ah, ela tá de TPM, você tá estressada, preocupada, angustiada. Já se usa pra homens, tá? Também? Já virou um termo, já virou um termo que quando o homem não tá bem fala, tá de TPM. É, que banalizou também. Pra dizer que não existe, né? Que é uma bobagem. Que isso é uma alteração hormonal séria que a gente... Quando a gente tá harmonizada com essa questão menstrual, quando a gente entende, porque também isso é um entendimento do próprio corpo, entender as nossas fases, tudo bem, só que a gente também não é preparada pra entender isso. A gente não é preparada nem pra pensar sobre a menstruação. A gente não é preparada pra ter um absorvente e acabou. Né? Ó. Júlia, carinha de pergunta. A Rosane perguntou por quanto tempo os terapeutas permanecem nos núcleos, se você sabe. Porque tem uma questão de... Os terapeutas, a gente tem uma questão de confiança, né? Você começa a fazer terapia com um profissional e aí ele sai do núcleo e aí você tem que começar tudo de novo e essa relação, essa quebra de confiança, às vezes faz com que a pessoa se desestimule a fazer a terapia. Tá. E o Alcides, ele perguntou o que você pode dizer sobre a autoanálise. Tá. Então, vou aqui na primeira porque senão eu me perco. quando a gente quando a gente tá em atendimento, assim, aí o tempo é relativo, né? Depende do tempo do estágio. Tem gente que começa o estágio logo no terceiro, quarto período, mas normalmente são nos últimos períodos. O que normalmente não é regra, tá? Que normalmente acontece, que normalmente acontece, é que quando a gente se forma, costuma dar continuidade nos lugares aonde a gente for, ao atendimento àqueles pacientes. A gente, inclusive, propõe, se quiser continuar, e aí a gente já sabendo da realidade daquela pessoa, vai ser o valor possível para aquela pessoa. Isso acontece muito, não é regra, não estou falando por todos, estou dizendo de uma forma geral. Até porque ninguém sai da faculdade e abre um consultório e tem já milhões de pessoas. Então, você começa com as pessoas que você já atende. Quando o serviço permite, mas em geral o que acontece? Você troca ali contatos e olha, se quiser continuar e aí você está com a continuidade a isso. Porque realmente é, demanda aí você começar a história toda, se bem que a gente nunca começa do mesmo ponto, né? A gente sempre começa do mesmo ponto. mas isso acontece até depois quando você está numa terapia paga e cara, acontece alguma coisa para o seu analista e você tem que começar tudo de novo com o outro. Mas nunca é tudo de novo, tá? Mas, assim, tentando responder objetivamente, porque senão entra aqui meus devonês, tentando responder objetivamente, em geral o que acontece é que as pessoas saem dos serviços sociais e acostumam propor continuidade aos seus pacientes. Não é regra, mas acontece muito. Já me perdi da segunda pergunta. Altonálise. Altonálise, tá? Olha, gente, a partir do momento em que eu faço terapia há quase trinta anos. Minha primeira experiência foi péssima, horrorosa, eu peguei a pior pessoa podia ter pego, eu fui espontaneamente enquanto adolescente buscar ajuda, infelizmente cair nas mãos dessa pessoa. Curiosamente, no último lugar que eu atendo presencialmente, descobri que atualmente ela trabalha no mesmo prédio. Curiosamente, nos encontramos no elevador e eu quase bati nela. Mas, assim, foi péssima a minha experiência, péssima, foi horrível. Depois que eu fui entender e eu ficava, e eu permanecia ali, porque me diziam assim, fazer terapia é muito difícil. Nossa, análise, que era psicanálise mesmo, é muito difícil. Aí eu pensava, então é isso, eu tenho que aguentar. Mas era um sofrimento, meu Deus, saia péssima todos os dias. Claro que a gente sai um dia péssima, outro dia melhor, mas péssima todo dia, tem alguma coisa errada, né? Eu saia arrasada, eu saia péssima, enfim, e fiquei ali tentando. Aí, assim, com trinta anos de análise, eu poderia dizer que eu faço a autoanálise, né? A gente acaba fazendo. Depois, todas as pessoas que eu atendo, que vão e voltam, que às vezes ficam um tempo, daqui a pouco me procuram de novo, e eu trabalho dessa forma, eu dou essa abertura, falam, não, porque agora eu estava vivendo tal situação, mas aí eu já pensei, eu já entendi, aí eu falo, isso aí, tia Júlia já ficou dentro de você, eu brinco, né? Eu sou o grilo falante, é que o meu objetivo é ficar ali no ombro, não é ficar o tempo, a vida inteira fazendo análise com a pessoa, não. Então, assim, autoanálise existe, mas eu, honestamente, eu não acredito num terapeuta que não faça terapia. Eu, sinceramente, eu, eu acho muito complicado, eu acho muito complicado a gente tentar dar conta de um trabalho com o outro, sem estar em trabalho próprio. Então, autoanálise existe? Existe também, mas eu acho que puramente, talvez eu não tenha competência, seja que não seja competente suficiente para isso, porque eu acho que é muita demanda, sabe? Eu acho que é muita coisa, muita coisa bate nas minhas questões, muita coisa, e assim, a vida é dinâmica, agora veio uma questão, por exemplo, que a psicologia nunca preparou ninguém para isso, a gente não estava preparada para isso, a gente estava preparada para várias situações de confinamento, mas especificamente essa, do jeito que aconteceu, eu saí estudando feito louca, teve aquele período, então, de cursos gratuitos, não sei se você lembra, que as pessoas repassavam lixinha, curso da PUC, Casa do Saber, não sei o que, eu me escrevi em todos, eu fiquei louca dos cursos, das lives, e as lives também, eu fazia lives direto, eu fazia lives todo dia sobre a ansiedade, e as pessoas ficavam ali naquela, e eu, assim, queria um meio de falar para mais pessoas, eu fui a louca, estava lá no IGTV, algumas tendo começo a não saber salvar, eu era toda enrolada, mas tem muitas salvas lá, e eu queria falar sobre vários assuntos, então, eu virei a louca das lives, fazia, assistia, milhões de lives, ficava marcando horários ali, depois de retomar os atendimentos, e os cursos, porque não tem como dar conta, então, assim, eu acho fundamental, a gente pode até, depois de tantos anos de análise, de terapia, descansar um pouco, ficar um tempinho fora, mas não ter mais, abrir mão, eu acho complicado, eu, sinceramente, não, não acho, não acho recomendável, não acho recomendável, não, até porque, fazer terapia importante para mim, como pessoa, não é só para o meu trabalho, você acha que todos, você acha que todos devem fazer análise, ou não? Olha, eu, eu, eu acho assim, que quando a gente nasce, devia vir, anexado com clipezinho, um vale terapia, na certidão de nascimento, né, escrito assim, é, válido, a qualquer tempo, porque eu acho, em qualquer momento da vida, em algum momento da vida, a gente vai precisar, se você vai dar continuidade, ou não, se vai se tornar parte, da sua vida, aí, é assim, cada um, mas eu acho que todo mundo, devia vir com esse valezinho análise, valezinho terapia, porque, a vida é muito complexa, né, gente, a vida não somos só nós, você decide como você quer ser, eu quero ser da tal forma, estou me trabalhando para ser assim, aí a gente vai para o mundo, aí você tem que lidar com milhões de pessoas, que são totalmente diferentes, toda hora, assim, você se preparou ali, para ser você, daquela forma absoluta, sozinha, enquanto você, no escurinho do seu quarto, aí você vai conversar com as pessoas, seja num bar, seja até numa live, você vai ter que lidar com milhões de questões, você vai ter que se rever, você vai ter que se reposicionar, você vai ter que abrir mão, às vezes, do seu conceito, para estar ali em sociedade, ou você vai ter que engolir sapo, porque, e tem os problemas mesmo identificados, tem a mãe doente, tem o irmão alcoólatra, ou tem o seu alcoolismo, ou tem, enfim, tem uma série de variantes, que o trabalho terapêutico vai te dar suporte, para lidar com essas coisas, mas, a vida é muito complexa, né, é muito complexa, então assim, eu acho recomendável, não acho que todo mundo deve fazer não, mas eu sugiro. É, eu fiz durante 17 anos, bastante tempo, eu vou trazer aqui uma mensagem da Camila Vilena, que ela disse, é uma parte importante do processo, mas não acredito que sem o outro, sem o terceiro ali que tem experiência, te indagando, difícil seguir, eu acho, afinal a consciência nasce do contraste, né. Exato, Camila, belíssima, vou printar a resposta da Camila aí, ó. Ela tá falando aqui. Ah, que bom, Camila, você foi precisa aí no seu comentário, é uma pena que eu não consigo. eu tô olhando o tempo, porque eu esqueci o relógio. Essa pessoa que faz lives, faz o relógio. Pra eles, mas depois não entra o reloginho? A live? Entra o reloginho aí, aí o reloginho a gente tem que se despedir rapidamente, né, comenta, dá um suspiro, né. É porque é a terceira live. É, mas fica ligada aí. E cair, porque se cair, eu perdi um monte de lives, assim, mas eu acho fundamental, assim, o outro, pra, pra isso mesmo, tanto intermediar a sua relação com o mundo, né. Porque, é isso, e assim, a vida, ela é dinâmica o tempo todo, né, ainda bem. Eu acho fascinante, sabe, eu acho assim, com todas, nós então, especificamente, né, nós brasileiros, cariocas, meu Deus do céu, que realidade é essa, né, que, porque já tem aí, né, o mundo, problema macro, aí a gente vem pra especificidade brasileiro, aí vem pra especificidade carioca, né, nossa senhora, realmente assim, né, não é fácil não, mas, com tudo isso, eu acho, a vida, um negócio, e o espetacular, eu acho assim, e o ser humano, claro que não, esses lixos, esses, esses distúrbios aí, esses seres patológicos, esses abusadores, mas assim, né, tirando essa, essa parte aí, é, que foge a qualquer, né, compreensão, né, até a Freud explica, ok, mas, né, essa parte aí, é, não, até que explica, tá, a Freud, nossa senhora, gente, eu chamo ele de bom velhinho, né, pra mim não é Papai Noel, Freud, porque o cara, olha, há cem anos atrás, o que ele dizia ainda é moderno, e às vezes só não teve condição de atualizar, porque morreu, porque senão ainda estava se revendo, porque ele se revia o tempo todo, mas ele até teria lá a sua explicação, mas assim, se a gente falar aqui em termos, tirando essas aberrações, e com todos os problemas, estou falando só da parte boa, a dinâmica mesmo da vida, é muito interessante, a vida é muito, o ser humano é muito interessante, Lucima fala que está muito calada, estão reclamando que está muito boa, mas sacaria de pergunta, mas sacaria de pergunta, na verdade, a gente já está chegando nos minutos finais mesmo, eu, primeiramente, queria agradecer a você, Júlia, pelo seu tempo, a todos que estão aqui conosco, e eu queria te pedir para deixar um conselho de como, mesmo quarentenado, as pessoas podem cuidar da sua saúde mental, e cuidar do outro, porque o cuidar de si, também é o cuidar do outro, mas o cuidar sem o ansiolítico e sem o álcool, o cuidar de uma maneira um pouco mais saudável, sem se obrigar a ser feliz todos os dias. Olha, rapidamente, como apareceu para mim o comentário da Camila, Milena, eu queria só comentar o comentário da Camila, que ela colocou, pais mais felizes do mundo, Butão, pais budista, autoconhecimento na veia, sim, considerado o pais mais feliz do mundo, agora, Camila, vamos considerar também, que o Butão, é aquele paizinho ali, pequenininho, onde o Estado, é um butão, onde o Estado cumpre exemplarmente o seu papel, onde as pessoas têm consciência social, onde tem toda uma conjuntura, então, assim, essa felicidade, ela, na verdade, ela é uma harmonia entre o que se pretende e o que se pratica, Então, eu vou considerar que a questão do budismo, não vou desconsiderar essa informação que você coloca, como sendo importante, do autoconhecimento, mas não tem como a gente também não levar em questão a estrutura social, que essa é uma das razões da nossa ansiedade, do nosso excesso de ansiedade, é a nossa desestrutura nas formações sociais, isso explica muito de nós sermos um país extremamente ansioso, tá? Bom, mas assim, o conselho, essa coisa do conselho, eu acho que é uma responsabilidade assim, a dica, a hashtag fica a dica, para nesse período de pandemia, eu acho que a gente se cuidar e cuidar do outro, e acima de tudo a gente procurar estar em contato, da forma que for, e atento ao outro, atento às nossas questões, e aí eu vou até, eu vou até ampliar um pouco a sua colocação, vou até falar, até que tem o álcool aí, vamos tomar um vinho junto, ou já abre ali por Zoom, tem umas pessoas que fazem isso, tem uns amigos que fazem isso, vamos tomar um vinho junto, e abre um vinho e começam a conversar, mas eu acho que é isso, é a gente tentar não se desconectar totalmente, encontrar os nossos pares, porque a gente também passou por isso, a questão da polarização, veio uma surpresa, né? Pessoas que antes estavam diluídas no nosso convívio, que a gente achava que eram dos nossos pares, de repente você surpreende, opa, não é? Pensa o oposto de mim nesse momento, que foi um fator depressivo para muitos, mas assim, encontrando ali os nossos pares, a gente tentar fazer uma manutenção dessa relação de alguma forma, sabe? É aquela passadinha ali no WhatsApp, como é que você está? Está tudo bem? Você está bem? Vamos marcar uma live? Ou mandar uma... Ia falar carta, né? Revelando aqui em 54 anos. Mandar um e-mail, né? E estar... Mas assim, acima de tudo, eu adoro cartas, até hoje eu esqueço, gente, a louca que estrape cartas, quando eu corri, ainda posto. Mas assim, é, eu posto, adoro. Quando um amigo recebe uma carta, assim, é... Mas assim, e a gente se cuidar, e a gente estar atento também a esses movimentos, do que está acontecendo com a gente, o que eu posso fazer, o que me alegra? Você vai fazer bolo, né? Porque de repente, já não é mais fazer, está todo mundo em saco cheio de fazer bolo. Mas o que que... E filtrar também, se está nocivo assistir um noticiário, não é você se tornar uma pessoa alienada. Agora diminui isso. Se está nocivo, eu tive uma história, já deve estar acabando, mas assim, por conta desse Big Brother Brasil, eu tive umas duas semanas em que todos os pacientes me traziam questões que foram deflagradas a partir do Big Brother Brasil. Se é para assistir e trabalhar as questões, beleza, mas se está tóxico, está te fazendo mal, para de assistir. Vai fazer outra coisa. Vai, sei lá, ver novela, descer, super leve, vai assistir uma live de um... Vai procurar um assunto que você nunca teve contato. Vai descobrir alguma coisa. O Pai Nito aqui está te mandando mensagem, Júlia. O Pai Nito está falando aqui. O Pai Nito aqui está te mandando mensagem. Pai Nito. Ah, querido. O Pai Nito. Está aqui, está aqui mandando mensagem. Olha, que álcool terapia é essa. Qual o ponto é esse ali? É, Bé. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Papel fino e carta, né? Tá? Ai, meu Deus. Não está aí. O Pai Nito está lá em Miami. Depois a gente conversa. Querido. Então, o Pai Nito, por exemplo, cozinha. O Pai Nito é uma pessoa que cozinha. A terapia dele é cozinhar. Ele está em Miami, estava enlouquecido porque lá não achava os produtos brasileiros. Conseguiu achar produtos para fazer a feijoada. E está ele lá, né? Cozinha bem pra caramba. Está lá a sua cerveja. Achou a cerveja brasileira. É isso. É no meio do... No dia que chegou, eu não sabia nem o fogão. Porque era a base do Wi-Fi. Eu não sabia nem ligar. Foi lá, fez uma chorrasqueira na... Uma chorrasqueira no quintal e agora já está se virando. É isso, gente. Procurar os meios aí. O que me faz? O que me deixa melhor nesse momento, né? Agora, as conexões sociais, eu acho que elas são muito importantes. A gente manter as nossas amizades. A gente manter... A gente manter as nossas... É, é uma figura. Já, já, a gente vai falar. É... É isso, gente. Gente, obrigada. Só estamos finalizando, hein? Obrigada a todos que estão aí. Obrigada a todos que estão aqui. João, Camila, Vanessa, Rosane, Parito... Beijo, João. Outras pessoas que estão por aí. E obrigada, Júlia. Júlia, como é que a gente faz pra te encontrar? Quem quiser te encontrar, fazer terapia com você, que vai te adorar. Então, olha só. Lá no Instagram... Uau! Lá no Instagram, tá lá o arroba julie.mariano.terapeuta. Estou lá. Quem tiver alguma dúvida, pode ir lá no direct. Quem quiser live, quem quiser... Enfim, quem quiser terapia. E eu posto sempre questões relacionadas... Lindas... Ai, Vivi, beijo, amor. Eu posto muitas questões relacionadas ao tema ansiedade. Porque é uma grande procura. Então, estou sempre lá dando umas dicas. Tá bom, meninas? Muito obrigada. Obrigada, querida. Uma boa sexta-feira e a gente se fala. Espera uma próxima oportunidade e a gente ir de novo aqui numa outra live. Tá bom, obrigada. Obrigada a todos. Um beijo, querida. Tchau. Boa sexta-feira. Beijo. Beijo, tchau. Como é que é? A gente sai? Um beijo.